DJ Tablo Vou tacando marcha no mundo Elas param em pausa e seu flow de vagabundo Cansei daqui, tô com rabinha de maica dá pra vai Se tu quiser ir é só fazer direitinho Que do lado de cada tranquilo, ela passa chovendo sorrindo Os quebrada queimando finos e os quebrada queimando a vela Mas respeitando a favela Esse é o ritmo dela Os corpos de sopalo até mesmo no morral Fá que estrada nas caixas, faixa preta tão fortão Toca no som do seu carro, som do estrada ritmão CBzinho e o carro do mestre amassa no refrão Forte abraços, dona Leste, Z ou baixa da campão ZN interior que não tem boi pra vacilão Você treme quando eu uso, mas logo a frente O sentimento na sola do pé E o consentimento é pra vacilão Meu nome vai ser campeão do livro da vida Meus irmãos vai ter seu refrão Inscrito, confia Minhas metas não deram em vão E não desacredito Nós ainda vai tirar o peão E o rolê tá na gringa E eu vou ficar chapado e louco Jogar de flor Que lá tem umas pureza que o mestre sacou Compartilhou com poucos que é merecedor Oh, oh, e o som De Maraca, roly boy fala que é pancadão Foda que eles gostam de vela jogar o bundão E escutando raro eu saco a preta do timão Pink maluco num pedaço pelo mundão Na minha do Paris escreve luva de pedreiro Que o melhor raiz e eu admiro o parceiro Favela do medo, puri verdadeiro Originalmente brasileiro Pega a visão, meu bom, não para não Taca a marcha nos progressos, vai atrás vilão Que o amanhã daquele jeito, então toma juízo E já que a vida é passageira, não quero passar bar E vou atracar daquele naipe modelo potente De 20 e 22 e a gatona de lente Taca o passo com o tapipoco, não vai mais passar sufoco Prometi pra minha veinha que a cuida da gente E Cachutiu quer sem perdão, sem enganar ninguém não Só que do jeito que ela faz também não nego não E o maloqueiro tá da hora Hoje ela procura pro peão que é uma louca E se não fosse o corre, tirasse minha la coxa Será que a bandidão é da Ibope? E se não fosse o corre, tirasse minha la coxa Será que a bandidão é da Ibope? Oh nois feliz quem fica os loucos Nois fica outro e louco Red com gelo de coco E Rui alçalou na sequência Foi fumaça por coco White Fire tá pra soco E quem não fuma depois dessa Teve abstinência E foi pancada o salseiro lá em casa Curou sampa e baixada Vários parceiro que a mesma frequência Bico não entende nada Viagem marcada É que os maloca tão vivendo e não tem concorrência É claro que também saiu só os óculos brabo Ficou chapado W Fumaça pra gachola e os corte na água aberta Poupei mais de churrasco Quebraram os doze pratos Whisky com chocolate Esses quebradas só inventam Eu falei Só vai desfrutar da vitória Quem suporta a luta agora Vários deles quer colar Eu contei Vários cavaram minha cova E no resumo das ideias Eu que não quis de terra lá Eu nadei Contra a maré da minha labuta E minha veinha viu a luta E me salvou de se afogar Eu cheguei Eu tô filmando essas as quebradas E quem aponta é caminhada Não tem uma pra falar Aqui na Baixada é nóis Aqui em São Paulo é nóis Lá em Recife BH até na Europa Nós tá no RJ é nóis E lá no sul é nóis É o cachetão na voz Pintã Falou Estates Estates Elas Estates Algumas Estates Estates Feliz Pod Estates